E essa parte do vídeo eu tenho que gravar rápido então, porque a gente tá com a porta fechada e a janela fechada, eu tô derretendo aqui dentro, tá muito calor agora. E demorou calor pra chegar mais nesse ano, né, eu falei, quem sabe não vai ter calor, né, porque eu gosto do frio, né. E ela gostava do frio também, mas eu gostava do frio não, gostava do calor, né. E agora a gente gosta do frio porque tá cada vez mais quente, né, a gente começa a derreter e eu tenho que gravar rápido justamente pra poder sair daqui, que senão o bafo do Raf começa a esquentar o ambiente e a gente morre aqui dentro. E nessa imagem que tá aparecendo aqui, tem ali do lado algo que vocês não tão vendo, que não é pra aparecer na câmera, mas tem um cara sentado no mundo na cadeira ali, que é exatamente eu hoje, que ele tá ali escorrendo na cadeira, praticamente, muito pra baixo, deslizando pela cadeira. É exatamente o que vai acontecer comigo, no caso, se eu não acabar essa parte do vídeo rápido. Então, fala galera, tudo bem? Maxime Nimes, estou sendo com vocês um vlog com um mini Maxime Dica, antes, que é essa parte que eu tô gravando agora, pra falar do Dr. Fone pra vocês, que é um software que eu indico muito e ele tem muitas funções úteis. Mas agora você vai ter que mostrar aquela imagem, porque todo mundo vai ficar curioso. Procure no GIF, escreva Sci-Fi lá em cima e vê a imagem que eu tô mostrando aqui, aí você vai me ver ali na poltrona. E o Dr. Fone é um software que já apareceu aqui no canal e outros Maxime Dica específicos pra mostrar todas as funções dele. E a MotherShare tá com uma promoção de Natal, justamente por isso que eu tô falando agora dele pra vocês, porque além de ser um software com muitas funções, ele tá com muito desconto também. E agora aí na tela vocês estão vendo uma imagem especial da MotherShare, que tem, justamente falando da promoção de Natal, tem mais de 30% de desconto pra vocês no software do Dr. Fone. E justamente você pode escolher a função que você quer dele, e agora eu tô mostrando essa tela aqui pra vocês. Você pode testar grátis pelo link que tá ali em cima, ou você pode ver como ele funciona clicando ali embaixo também. E ele tem vários softwares do Dr. Fone. O primeiro dele é o Toolkit, que é, no caso, a ferramenta completa, vem com todas as ferramentas que você precisa pro seu iPhone ou pro seu Android desbloqueia, limpa. O segundo é o Dr. Fone App, que no caso são essas funções de medida. Se você precisar de uma função específica, basta você escolher qual você quer. E o Dr. Fone Online permite até que você mude a localização do seu GPS. E aqui embaixo no site tem algumas funções que vocês podem ver mais sobre elas, clicando no que você precisa. A recuperação de dados, compara o sistema, transferência de celular, se você tinha um iPhone e quer ir pro Android, ou vice-versa, ele consegue transferir os seus dados. Desbloquear dados ou eliminar dados também. E aqui embaixo tem o Dr. Fone App, que você escolhe a função, como eu disse, dá pra você ver mais sobre cada função, que você pode baixar separadamente também. E o Dr. Fone Localização Virtual, pra mudar a localização do seu GPS. E muita gente pergunta sobre isso, depois que muda o GPS, vocês ficam presos, às vezes, na localização, basta reiniciar o telefone que você volta na localização original. Não deixe de aproveitar o desconto, então dá um undershare pro Dr. Fone, até 85% de desconto na promoção deles. É um tempo limitado, lógico, porque é promoção de Natal. Então corram no link que tá aí na descrição. Vejam mais informações sobre o software naquela página que eu tava mostrando pra vocês. Escolha a função que você quer e aproveite o desconto. E agora estamos na parte do blog, então, com a participação do técnico Thor, que está aqui pra mostrar os produtos que chegaram pra vocês. E falando do spoiler, né, justamente no outro vídeo do Playstation, eu coloquei ele ali em cima. E essa lâmpada tava lá, é a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, então. Essa daqui é uma lâmpada nova, da D-Bone, é a Planet Nine. Ela parece um planeta ou um astronauta, ou até o Among Us, dependendo do jeito que você olhar. No caso, o Among Us achatado. E ela é muito forte mesmo e ela tem muitos efeitos, justamente como a Pixel ou os outros produtos da D-Bone, você pode personalizar do jeito que você quiser e se eu segurar aqui em cima, ela liga. E justamente nesse botão, ela é muito forte, né, eu tenho que diminuir pra vocês verem direito. Eu tenho outro botão aqui atrás de luminosidade, a CWB, o efeito. Sem estourar muito, né. E eu tenho muitos efeitos que se eu girar aqui em cima, tudo ela salva direto do seu celular no mesmo aplicativo que você usa nos outros produtos, como a Ditto ou a Pixel. Você escolhe, no caso, a aba da Planet Nine e escolhe os projetos da comunidade ou faz o seu. Basta colocar as bolinhas e ela vai acendendo os LEDs que você quer e você cria uma animação do jeito que você quiser, personalizado pra você. Basta enviar, ela salva na memória dela, não precisa ficar conectada sempre no seu smartphone. E ela tem bateria pra você levar pra onde quiser. Como eu disse, ela tem só dois botões. Esse daqui de cima serve pra ligar e escolher os efeitos que são talvos na memória dela. Eu ia falar. Estão salvos na memória dela. E aqui atrás, ela tem um outro botão de luminosidade, que você abaixa ou diminui o brilho pro máximo que você quiser. Ela é cegante até, no máximo, dependendo do efeito que você quiser. E tem um suporte pra parede aqui, que você pode pendurar ela também. E aqui atrás, uma entrada de USB-C pra você carregar. E ela dura bastante a bateria dela mesmo. Deixando ela aqui de lado, aumentando a luminosidade pra fazer o efeito na mesa. O que mais tá aqui na mesa? São duas Alexas. Essa daqui apareceu também no vídeo do Playstation. Uma caixa preta. Uma caixa preta. Uma bola preta, né? Uma bola de cristal negra ali do lado enquanto eu tava fazendo o unboxing. É a nova Echo. No caso, ela mudou de formato, ela virou redonda. E ela tem um som muito bom, graças ao formato dela e graças ao processador também. E essa é a nova Echo Dot, que no caso é um modelo mini da Echo Nova. Além do peso, que essa é muito mais pesada do que essa, né? As duas ficaram com um formato diferente, que ajuda muito no som e ficaram muito mais potentes também. E começando a falar da Echo Dot primeiro, que na verdade eu não posso falar nesse vídeo, né? Vai ter um vídeo especial dela. Mostrando só rapidinho pra vocês, senão eu vou falar tudo que eu vou falar na análise já. Mas elas são muito mais potentes do que os modelos anteriores. Tem uma versão dessa aqui com relógio também. Eu agradeço a Amazon por ter enviado em breve. Vai ter uma análise especial dela aqui no canal também. E essa daqui é monstruosa, o som dela é ensurdecedor. Muito forte mesmo, os graves. Eu me surpreendi muito com ela. E aguardem pra análise. Ela tem até um suporte preto e ele pega aqui embaixo, se você quiser colocar ela. Maravilhosas. Maravilhosas. Muito bom mesmo. Como a outra mesmo disse. Quando chegou. Quando chegou, a gente mostrou pra Echo Show e ela falou maravilhosas. Ela é fã dela mesma no caso. E junto com elas veio, desculpe, quase derrudei a caixa. Não precisa assustar. Uma Philips Hue, justamente do modelo novo que tem o suporte pro Ziggy. Porque essas duas já tem um processador Ziggy dedicado delas. E você não precisa mais fazer a configuração de acessar o aplicativo, baixar no seu smartphone e colocar em pareamento. Depois a Alexa vai reconhecer. Ela colocou no soquete, manda ela procurar. Ela mesma acha, ela configura e só precisa usar e falar a cor que você quer colocar. Mas vim, chega de falar disso nesse vlog, senão eu vou fazer a análise aqui, né? Em breve a gente vai ter um vídeo dedicado para as Alexas. Muito show mesmo. Mostrando a Philips Hue em mais detalhes pra vocês também. E falando das novidades que tem até um modelo específico pra criança. Que tem a Jean. Que eu queria. Um cyber muito bonito mesmo. E outra coisa que eu quero falar pra vocês nesse vlog é que lançou a nossa nova música, a Endless. No caso, é a última música que a gente vai fazer em 2020. E ela tem um novo conceito de experimental com cyberpunk. Que as nossas outras músicas experimentais não tinham a nossa voz, no caso. E essa é a primeira que a gente cantou junto com o experimental e cyberpunk. Espero que vocês curtam bastante. E pra ouvir, se você ainda não ouviu, vai e clica no link aí embaixo. E tem todas as nossas músicas que vocês podem ouvir. No caso, eu não coloquei ainda essa música nova, né? Tem que lembrar de fazer. Porque na hora que eu tô gravando esse vlog eu não coloquei ainda mais. A Zinglação Vídeo está disponível pra vocês. Clica aí embaixo, veja todas as nossas músicas. Inclusive, a Endless, que tá junto também. E não esqueça de compartilhar também, que eu agradeço muito o apoio de vocês. A gente vai terminando o vlog por aqui, então. Não deixe de passar aí nos links, dar um undershare aí. Eu recomendo de novo pra vocês. Tem muitos descontos de Natal, com até 80% de desconto, com 85% de desconto pra vocês. Aproveitem, não deixe de aproveitar. E é por tempo limitado, então corra e clique no link aí na descrição. Aproveite e clique no link da Endless também. E aguardem os próximos vídeos pra ver a análise completa das Alexas. Se você curtiu, deixe aí o seu gostei. Se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Comente aí o que você achou desse vídeo, o que você quer ver nos próximos vlogs. Também, que eu trago pra vocês. Pode ser um vlog com um recital do Thor, com muita criatoria pra vocês. Ou o Loki falando aqui piadas. É, o monólogo do Loki. Comente aí, que eu trago pra vocês. É, gostando da ideia, né? Siga nas redes sociais pra ver muitas fotos do Thor, justamente, do Loki e do Milo, que é o único que não fala aqui nessa casa. E é isso aí, galera. Até a próxima. O único que é tão, Milo, coitado. Que bom. Que bom. Que bom. Deixe.